Olá, geração forte da Igreja Batista Esmina, a vocês todos que estão conosco em cada EBD, que Deus possa te abençoar neste dia de uma maneira muito especial. Essa EBD também está hoje muito especial, ela finaliza um ciclo desse período de pandemia, estaremos agora apenas presencial, mas eu quero agradecer de coração toda a participação de vocês. Eu queria em particular agradecer aos adolescentes da Igreja Batista Esmina, esse ano de trabalho que tivemos, foi maravilhoso, vocês estão de parabéns. Cada dinâmica, cada devocional, será que você sabe, os fatos de curiosidades bíblicas, as coreografias, as representações, foi tudo muito lindo, o empenho de vocês maravilhoso e eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que realmente fizeram essa EBD acontecer. Essa EBD foi vista fora do Brasil, foi vista de norte a sul do Brasil, tivemos assim muitas recomendações e compartilhamentos em outros lugares que a gente nem sabe onde alcançou. Mas eu queria dizer a você, adolescente da Igreja Batista Esmina, geração forte, você conquistou o Brasil e o mundo de uma maneira proporcional, mas o Senhor fez isso por nós. Então, a vocês que fizeram essa EBD acontecer, a vocês que participaram, a gratidão do nosso coração, a Deus toda glória, mas a você, a gratidão do nosso coração. Então, essa será a nossa última EBD online. Talvez, conectadas na palavra, volte em outro formato, vamos orar ao Senhor para ver o que o Senhor nos orienta, não é mesmo? Mas, neste momento, a gratidão do nosso coração é imensa a vocês que fizeram dessa EBD a bênção que foi. E é, e será, porque ela está aí disponível, todas elas, quantas você quiser assistir, está lá gravada, é só você ir no canal da Igreja e assisti-las, aprender um pouco mais da palavra, amantes da palavra de Deus. Então, eu quero agradecer a vocês, por esse um ano e quatro meses que tivemos de EBD online. mesmo inexperientes, mesmo inexperientes, o Senhor nos abençoou e vocês foram supridos, né, espiritualmente nesse período, só não aproveitou quem não se interessou mesmo. Mas, eu tenho certeza que foi um momento muito especial que Deus proporcionou a todos nós, não é mesmo? Então, a gratidão do nosso coração, ainda se inscreva no canal da Igreja, para que vocês possam receber os cultos, os programas online. Também quero dizer para você, compartilhar essa última EBD. A nossa última EBD, ela tem que ser maravilhosa como é para nós, para cada um de vocês e para aqueles com quem você vai compartilhar. Também não esqueça de me mandar as respostas do KISS. Está valendo todos vocês, hein? Todos vocês podem ser participantes desse KISS e podem estar me mandando essas respostas que nós faremos essa semana ainda. Como é a última, não tem por que aguardar o mês todo de agosto. Mas, essa semana, a próxima semana, nós estaremos sorteando as Bíblias e a caneca do Conectados na Palavra. Essa é a sua chance de ganhar. Então, vamos orar agradecendo a Deus por esse ano, um ano e quatro meses que o Senhor nos deu. A gratidão do nosso coração é muito grande. Então, a Ele realmente devemos nos render a cada dia. Senhor, meu Deus, muito obrigada. Obrigada por esse período que o Senhor nos deu. Para aprendermos mais da Tua Palavra, para estarmos crescendo espiritualmente. Senhor, quantas coisas lindas os nossos adolescentes fizeram. E eu Te agradeço de coração, Senhor. A cada adulto também, Senhor, que nos incentivou. Nos fez conhecidos, compartilhando também. Senhor, eu Te agradeço de coração por cada vida, por cada pessoa que participou. Senhor, que possamos estar conectados na Sua Palavra sempre, até a Sua volta. E crescermos, conhecermos a Ti mais e mais. Em nome de Jesus, recebe a gratidão do nosso coração. Amém. Então, vamos lá. Para a última EPD, conectados na Palavra sempre, sempre e eternamente. Como eterno é o nosso Deus. Amo vocês. E vamos continuar trabalhando. Todos lá na igreja agora, nossos adolescentes e irmãos que participam dessa EPD. Já está presencial todos os domingos às 9 horas. Para você que é nosso amigo, nosso visitante. Se você quiser nos conhecer, o endereço está no final dessa EPD. Também você vai ser muito bem-vindo, porque você fez acontecer. E eu Te agradeço de coração. E Deus possa te recompensar e abençoar poderosamente as suas vidas. Amém. Amém. Amém.